Sim, esse é o assunto desse vídeo. Pessoal, a novidade é que teremos mais um... Mascotinho na Laberdinhos. Não, não é um mascotinho. As pessoas vão achar que é um cachorro. Um bebezinho! Sim! Teremos mais um. Primeiro vamos esclarecer. Não é uma produção independente, não é filho das duas. Tem todos esses poréns. Vocês que já seguem aqui esse canal, primeiro curte esse vídeo porque a surpresa é maravilhosa. Inscreva-se no canal. Porque agora temos que pagar o leitinho de mais uma criança. É verdade. Vocês já viram aqui que eu sou noiva, estou noiva, né? Vou casar com o Carlos. Letícia é casada com o Zé, tem a Bia, que já participou de vídeo, inclusive, aqui. Por dia das crianças. E agora temos essa novidade! Filho número 2. Filho ou filha, nesse momento agora que estamos gravando esse conteúdo, não sabemos, nem temos como saber. Porque é muito pouco e ninguém sabe nesse momento, tá? A gente vai gravar direto por baixo. Nem a produção aqui sabia. A produção não sabia. Não sabia. Ficou certeza. Na verdade, parte da produção sabia porque é da família e já estava sabendo. Aí não tinha como, né? Agora, nesse momento, com esse vídeo, é a grande revelação. Foi anunciado. Foi anunciado. Eu tô um pouco ansiosa porque, como eu disse pra Fernanda, quando eu tive a Bia, nós não tínhamos 30 mil seguidores no Instagram, não tinha 30 mil inscritos no YouTube. É verdade. Eram outros tempos. Não precisaria fazer uma, né? Uma exposição oficial. Mas por que a gente quis fazer esse vídeo? Porque eu acho que... Porque vocês gostam mesmo de saber da vida da gente. A gente tá ligado, não é? Não é? Mas que marcenaria que nada. Nada, nada. Eu não falei aí pra bucha certa. Mas a gente quis falar pra vocês até pra contar um pouco como foi a primeira gravidez da Lê. O que acontece se eu ficar grávida e trabalho com marcenaria? Tem que parar de trabalhar? Não tem que parar de trabalhar? O que aconteceu? A gente já tem aí uma histórico. Acho que a primeira gravidez a gente ficou mais assustada. Do tipo assim, pronto. A gente vai ter que fechar as portas nove meses, né? Até mais, né? Porque depois o bebê nasce e tem que ficar com o bebê. Então o que aconteceu? Conte pra nós, Lê. Como que foi saber que você ia ter um neném? Vou fazer uma pergunta. Como foi sendo empresária, assim? Sendo MEI, sendo... Você diz agora ou lá atrás? Lá atrás. Que agora a gente já tem um histórico. Ah, a gente tava bem na loucura, né? Na fúria de começar a Lumberjills. Então foi tipo, foi só parte da loucura muito louca daquele momento, né? É verdade. Mas eu acho que dava muito mais medo, porque não tinha experiência. Mas a gente tinha outra realidade. Que a gente tinha uma oficina que era dentro da casa da minha mãe, que foi como a gente começou. Mas, assim, era uma surpresa. Só que aquilo, a gente, nós mulheres, a gente sabe que a gente tem um relógio biológico, né? Então, eu já tinha planos de ter filhos naquela época e eu não sabia se ia ser uma coisa rápida, se ia demorar. Então eu não quis ficar postergando o plano e eu e o meu marido estávamos tentando. E logo a gente engravidou da Bia, coincidentemente, quase com o começo da Lumberjills, isso. É verdade, né? E agora foi diferente. Cada gravidez é uma gravidez. Então, sim, pode ser que eu pare de trabalhar? Não sei. Por enquanto está tudo bem. Está correndo tudo bem. É verdade. Eu acho que o grande desafio para, não só a marcenaria, né? Mas para você ter uma empresa é pensar assim, eu não vou ter a licença maternidade. Ah, sim. Isso não existe. É que calhou. A Bia nasceu 24 de novembro e calhou de ser final de ano. Então, a gente teve essa pausa de dezembro e janeiro. Eu acho que eu fiz umas três instalações sozinhas, né? Que teve um em Santos. Foi, foi. E em janeiro trabalhei um pouco sozinha, mas aí a Lê já voltou. Então, não teve essa pausa. O que acontece, né? A gente vê pessoas que têm, por exemplo... A gente tem uma amiga que tem agência de eventos. Ela trabalhou com o nenenzinho lá, né? Tipo... Pois é. No Moisés. Pois é. Então, eu acho que essa é uma diferença de quem trabalha solo, né? Em empresa. Mas a gente teve a vantagem da gravidez da Lê, a primeira, ser super saudável, né? Foi. Foi super tranquilo. E isso é interessante. Muita gente... Provavelmente eu vou agora responder muitos desses comentários. Tipo, você não acha que você não deveria estar fazendo isso? Porque eu respondi lá atrás com muito menos seguidores. E a verdade é que, gente, eu estou sendo acompanhada pela minha médica. Eu estou sendo orientada. Então, assim, obviamente que não se pega peso no primeiro trimestre. Tem que tomar um cuidado que hoje a gente já toma. Que todo mundo deveria tomar. Que é de usar químicos usando máscara adequada. Usando luva adequada. Isso tudo é básico, né? Então, estou tomando. Fiquem descansados. Não estou abusando. Não estou sendo abusada. Dona Fernandes está cuidando de tudo que eu não posso cuidar. E está tudo bem. Tudo bem. O que diminuiu a agenda. Porque, na verdade, agora tem ultrassom, consulta, exames e vai lá. Soneca depois do almoço. Pô, meu sono dá, hein, velho? Dá, hein? A gente lida com máquinas, né? Então, assim, eu tenho que ficar mais atenta com isso. Respeitar o corpo, né? Ouvir o que o corpo está falando. Mas a gente tem aí foto da Lê, gravidíssima, trabalhando. Põe aí, produção. Sugíssima, gravidíssima. Tem de tudo. Na oficina, instalando. Então, foi uma gravidez que até, meu, uma semana antes da Bia nascer, a Lê estava instalando cabeceira. Então, a gente sabe que pode ser... Eu respondi e-mail de cliente de dentro da maternidade também. É verdade. Teve esse momento. Fernanda foi visitar o neném. Era tudo uma grande mentira. Ela foi lá para discutir o orçamento. Eu fui lá falar. Eu fui visitar a Bia em casa só para falar sobre alguns clientes. Só para falar sobre alguns clientes e alguns projetos. Eu estou preparada para isso novamente. Não tem problema. Não tem problema. Mas, enfim, esperamos que seja tão tranquila quanto foi a primeira, não é mesmo? Porque daí eu vou continuar trabalhando, infernizando, fazendo vídeo, dando bronca, ficando brava. Não importa. Você não vai, você não pode ficar brava. Os hombranos da gravidez. É, vai falar que é o hormônio. É o hormônio da minha vida, né? O hormônio do... Não vou falar. Não vou falar a palavra não. Não pode. E já teve ideia de quem está atrás da câmera de você serrar uma madeira para fazer um chá revelação? Ah, é. Teve uma ideia genial da produção aqui da gente fazer um chá revelação que fosse uma serra elétrica. Cortando, assim, um tronco. E aí se saísse uma live, se saísse rosa menina, azul menina... Se vocês quiserem, comentem. Daí a gente pensa em fazer uma grande revelação para vocês aqui no YouTube. Faz um bolão aí. O que vocês acham que pode chamar o criança? Cupim? Alicate? Alicate? Serrote? Muira Catiara? Podia chamar? Porra, que nome bonito. Muira, Muira. Como ela chama? Ela chama Plaina. Bonito, né? Nossa, que lindo. Cavaco, cavaco. Isso não vai acontecer. Não perguntei sobre nomes que nem eu sei. Eu não sei nem se é menina, menina. Talvez quando sair esse vídeo eu saiba. Não, mas eu acho que não. Mas não sei. Enfim, agora que estou grávida eu não sei. A barriga é da gordura por enquanto. É, vocês podem achar até que eu estou grávida, né? Mas não. Então, assim, ainda é da gordura e, bom, vocês comentem aí, perguntem o que vocês querem saber. Mas é isso, um brinde ao bebê Lumberjus. 2022? Vocês se preparem, que vai ser um ano aqui nessa oficina, ó. Ó, maravilhoso. Tchau. Tchau. Tchau.